Bom gente, vamos falar sobre seguros e hoje quem vai me ajudar é o Rodrigo Chacal, coordenador de produção da Porto Seguro, do Edmundo Paulo Pascoal, que é da Daned, corretora de seguros, que está no mercado há 30 anos, completa este ano, muito bacana. Rodrigo, que honra, né? Você nem era nascido quando a Daned começou. Não, eu já estava nascido, já estou ficando meio velhinho já, já está bem. Bom, legal, legal estar aqui hoje, representando novamente a Porto Seguro e posso dizer que eu me sinto honrado, né? O Edmundo hoje é um dos corretores mais bem conceituados e tradicionais de toda a nossa região. E ele tem uma particularidade muito bacana porque com a expansão, com o pressão, com todos esses movimentos que acontecem na nossa região, a cidade está evoluindo muito em sistema de porto, em sistema de empresas e a corretora dele se especializou no atendimento para essas empresas, tanto no comércio exterior, quanto também no seguro de transportes. Que legal. E também o maior porto da América Latina. Parabéns, Edmundo. Você atende todos os ramos, né? Mas se especializou em comércio exterior. É verdade, João. A nossa corretora, ela se especializou no comércio exterior. Seguro de importação, exportação, seguro de frotas, empresas de transportes. Então a gente tem um departamento exclusivo para cuidar desse ramo. Mas você não deixa de atender os demais ramos? Não. Temos outros departamentos também, de vida, automóvel, saúde. Que beleza. E desde o início, você tem essa parceria com a Porto Seguro. E eu acredito que hoje essa parceria deva ter aumentado a participação da Porto Seguro, da Hold, né? Que contempla a Azul, a Itaú e Porto Seguro. Com certeza, uma participação muito grande, né? Junto aos produtos que você oferece para os clientes. É verdade. Eu tenho uma formação técnica em diversos ramos, né? E eu vejo que hoje a Porto Seguro é a empresa que dá a maior estrutura para o corretor. Então isso é muito bom. A gente ter na cidade uma empresa, né? Com o porte da Porto Seguro. Exatamente. Essa estrutura, nós estamos gravando aqui no prédio sucursal Santos, da Porto Seguro. Um prédio de sete andares, muito bem estruturado, departamentalizado. E também com corretores que atuam aqui no próprio prédio. Tem suas salas aqui, facilitando ainda mais esse intercâmbio, né? Mas a Danede, ela tem a sua sede também, com muitos colaboradores? Então, a Danede está situada na Pinheiro Machado, número 133, ali na Vila Belmiro. E temos funcionários com mais de 10 anos de empresa. Então, o pessoal é especializado para qualquer ramo de seguro. Que beleza, olha só. Rodrigo, que honra, né? Que orgulho ter um parceiro de tanto tempo, né? De cada vez mais parceiro. A Danede que faz 30 anos, mas quem comemora é a gente. Que para nós, ter um parceiro como esse, é um motivo de honra e de muita satisfação. Edimundo, parabéns aí por essa história aí, 30 anos de sucesso. Isso não é para qualquer honra. Obrigado, João. Obrigado, Porto Seguro. A gente tem só que agradecer a oportunidade. E continuamos aqui na Porto Seguro. E a nossa corretora está à disposição de vocês, de todo o mercado, para qualquer ramo de seguro. Da Danede, corretora de seguros, 30 anos no mercado e 30 anos parceiro da Porto Seguro. E a nossa corretora está à disposição de vocês. E a nossa corretora está à disposição de vocês.